Oi gente, é eu aqui de novo, limpando o meu louro, gaiola, lavando né, tá um pouco pujo, dá uma limpadinha, não fala? Só que o meu louro, gente, ele é bem... E cadê o louro? Olha o louro ali ó, é que ele não gosta muito de água né, e aí como tá vendo a uma guia delineada. Como que a gente conseguiu esse louro? Esse louro? Esse louro eu comprei. Quanto ao pessoal que aconteceu com ele? Esse louro eu encontrei, gente, e pra mim o pintal tem uma árvore, e esse louro eu encontrei ele lá de pendurado com a árvore toda enroscada numa linha de pipa, e cortada. E aí, como já tinha muitos dias que o bichinho tava lá, tava muito infeccionado. E aí, escondeu o meu barilho, quando eu vi esse barilho, e ele folhava, subiu na árvore, gente, todo lugar em que o louro tava, eu trouxe o louro pra casa, e eu peguei de louro, só que ele não voa mais, por conta da inspecção da árvore, né, e aí o bichinho vive aqui com ele, já tem uns três anos. É um pouquinho bravo, mas eu não posso soltar ele de volta pra natureza, porque se eu soltar, eu não via muito mesmo o outro bicho, né. Enquanto eu viver, tenho que cuidar do louro, comida, água, a ver eu solto ele aqui um pouco, ele passeia, e depois volta pra garrafinho dele. E aí, é isso aí, gente, se você já é igual a mim, ó, que gosta do bicho, curta aí, meu amorinho, inscreva-se no canal, deixa o seu like, pra fazer esse canal que eu não te amo, tá louro?